Oi pessoal, cá estou eu começando mais um vídeo neste canal, sejam muito bem-vindos. E como vocês podem ver, estou aqui no parquinho novamente para bater papo com vocês e hoje vim contar para vocês, gente, como são as festas aqui na Espanha, baseado na minha experiência, tá? Então não vou generalizar também falando que a minha experiência nessas festas são... Significa que todas as festas na Espanha são assim, tá? Foi só a minha experiência e coisas que eu achei diferente, tipo assim, coisas que eu não vejo no Brasil e que aqui tem e é super comum e que eu achei super diferente. Eu espero que vocês gostem do vídeo, inclusive teremos fotinhas, teremos videozinhos também porque eu fui na festa e produzi o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então bora lá! Bom, gente, eu já tenho que começar falando sobre a idade das pessoas que vão nessas festas. Nessas duas festas que eu fui, né, com a minha prima agora, no verão, foram festas de Pueblo. Então são tipo festas de cidade, assim, sabe? Que tem show. Então a primeira festa que nós fomos em um final de semana teve um show de uma banda, assim, bem conhecida, um nome bem famosinho até. Eu não conhecia porque eu não sou daqui, mas o pessoal daqui conhece, eles fizeram um showzão lá. E foi uma festa com uma estrutura muito boa, por sinal, por ter sido num pueblo pequeno, né, onde tem poucos moradores, eu achei que a estrutura foi muito boa mesmo. Mas o que eu achei diferente, assim, é que as festas aqui, elas começam, tipo, meia-noite, meia-noite e meia, começa o show, né, e vai até umas 5, 6 horas da manhã, gente, sem brincadeira. Vira madrugada toda e, assim, o público que vai na festa, por ser uma festa aberta, tipo, assim, você não paga pra entrar porque a festa de cidade tem desde, sei lá, senhorinha, casal de senhores, até crianças de 12 anos, madrugando. E, tipo, assim, essas crianças de 12 anos vão sem os pais. E eu fiquei, tipo, caraca, gente! E o porquê que eu achei, assim, diferente, não é nem questão da idade, eu achei muito legal os senhores rodar, assim, acompanhar, né, ter esse pique, assim, de, tipo, quando eu falo senhores, são senhores de 70 anos nas festas, sabe? E você olha, 3 horas da manhã, os senhores lá dançando com luzinha, tipo, o povo muito animado mesmo, eles não têm tempo ruim, ainda mais no verão, eles curtem muito mais. No inverno, quando nós saímos aqui também, tinha, gente, era 2 e meia da manhã, senhoras, assim, grupo de senhoras, num pub com menos 4 graus, tipo, friozão mesmo, e as senhoras lá, curtindo, entendeu? Então, eles não têm tempo ruim pra sair, mas não foi nem essa a questão que eu achei diferente. O que eu achei diferente são as crianças. Quando eu falo criança, é tipo Enzo mesmo, sabe que eu tô falando? De 12, 13 anos, é muito engraçado, porque você olha, eles têm um grupinho, assim, nas festas. Outra coisa que é muito diferente também, porque você chega na festa, não é que nem no Brasil, que todo mundo olha pro palco. Aqui na Espanha, você chega nas festas, pelo menos as que eu fui, você vê rodinhas assim, gente, rodinha aqui, rodinha aqui, rodinha aqui, eles fazem um círculo, realmente eles fazem um círculo, e aí eles ficam conversando e tudo mais, e eles se fecham naquele grupinho. Então, tipo assim, nem se você quisesse fazer amizade, não dá, porque eles são fechados naquele grupinho. Mas, voltando no fator idade, por que que eu fiquei impressionada, né, de ter crianças de 12 anos em festas, assim, sei lá, 2, 3 horas da manhã? Primeiro, se fosse o meu filho ou a minha filha, eu ia ficar super preocupada de deixar a minha filha de 12 anos, 3 horas da manhã numa festa com um grupinho de amigas. Eu iria querer ir junto, eu ia falar, filhinha, você não quer que a mamãe vá? Aí, a mamãe é legal, a mamãe é gente boa, a mamãe é rolezeira. Mas, assim, o porquê que eu falei que eu fiquei impressionada? Porque não tem policiamento nessas festas. As duas que eu fui, eu não sei se é porque as festas que nós fomos é em Pueblo Pequeno, então são cidades pequenininhas, que tem poucos habitantes, e por isso eles não têm policiamento nessas festas, porque é de boa, né, a segurança é de boa. Ou se realmente em toda a Espanha é assim, eu não sei como é em Madrid e em cidades grandes. Mas aqui pro interior é assim, e eu achei super diferente, porque no Brasil qualquer festinha sempre tem um segurança, né, ou um bombeiro na saída, enfim. Pelo menos você sempre vê que tem um guardinha, né, ao redor. Aqui não, gente, aqui a festa você entra assim, você olha qualquer cantinho, não tem segurança, não tem policial, não tem bombeiro, não tem nada. Outra coisa que eu achei muito diferente, e isso eu tirei foto pra vocês na última festa que eu fui, que foi ontem com a minha prima, aqui na Espanha eles levam a própria bebida pra festa. No caso, essas festas abertas, né, não pub, não balada, nem nada do tipo. Festas abertas que eu tô falando, eles chegam com sacolas assim de mercado, e aí como eles fazem essa rodinha que eu falei pra vocês, né, de grupinhos, eles botam a sacola no meio da rodinha, e eles levam a bebida. Então tipo, leva a garrafa de vodka, a garrafa de gin, garrafa de whisky, enfim, o que eles quiserem beber, e eles consomem a própria bebida. Por ser festa aberta, eles não consomem no lugar. Tem pessoas que consomem, tem até uma partezinha lá, onde é tipo o barzinho, pra você comprar o seu drink e tudo mais, mas não tem tantas opções também nesse barzinho. Então tipo assim, se você chega e você fala, eu quero uma gin tônica. Talvez não tenha, porque aqui as bebidas também são diferentes. Eles gostam de fazer uma mistura que eu, pelo menos, nunca tinha provado. Eu provei pela primeira vez quando eu vim pra cá, em janeiro, que é calimotio, se eu não me engano. Que é calimotio, é coca-cola com rum. Não, coca-cola com vinho. Gente, quando na minha cabeça ia passar a misturar coca-cola com vinho? Nunca. Mas aqui é uma bebida muito, muito, muito famosa, e eles consomem muito, seja no inverno, seja no verão. E eles fazem isso o quê? Nas festas. Então eles levam a garrafa de vinho, compram no mercado que é mais em conta, levam também garrafona assim, né, de coca-cola, e eles ficam fazendo a bebida deles, eu até vou colocar a foto aqui pra vocês verem, da sacola no chão. Então todo canto que você olha que tem grupinho, no meio do grupinho tem essa bagunça de sacola, que vira tipo uma lixaiada mesmo, no chão. E isso eu achei muito diferente, porque eu nunca vi isso no Brasil. Outro ponto que eu achei diferente é que aqui, por eles serem fechados nesses grupinhos, ninguém chega em ninguém. Então, tipo, é muito difícil você... Por mais que você faça contato visual, tá? Você tá lá dançando, pá, você olhou pra um cara e falou hum, gostei do carinho, achei bonitinho, pá, ele não vai chegar em você, tá? E as que eu vi chegando assim, tipo, sair de um grupo pra ir pro outro porque gostou de alguém, normalmente é a mulher que toma atitude. E isso eu achei diferente também, porque no Brasil normalmente você olhou, a pessoa fez um contato visual ali uma, duas vezes, a pessoa já cola, né? Então, aqui, isso eu achei diferente também. E a minha prima falou que é sempre assim. Eu até perguntei pra ela, mas será que é porque essa festa talvez seja mais parada, né? As outras são mais agitadas? Ela falou, não. Normalmente é sempre assim, porque quando ela sai com as amigas dela também, ela falou que é grupinhos fechados, cada um na sua rodinha, e mesmo que você olhe pra pessoa, ela não vai chegar em você. A não ser que você seja uma mulher de atitude, você tenha gostado muito da pessoa, você vai lá e chega nela. Mas isso, gente, lembrando, eu estou me referindo a festas abertas, tá? Essas festas que eu fui com a minha prima, que é festa de Pueblo, festa de cidade, assim, aquela festa aberta que você não paga pra entrar. Já o pub, que é barzinho, né? Aqueles barzinhos tipo... É barzinho, mas também tem uma vibe meio baladinha. Eles são... Não é pago pra você entrar, mas você consome, né? Por ser barzinho. Então você compra um drink e tudo mais, ou baladinha. As baladinhas que eu fui com a minha prima, no começo do ano, em janeiro, que, na verdade, são os pubs, nós não pagamos pra entrar e também não precisamos pagar todo lugar que a gente entrava pra consumir. Então a gente entrava, tals, ficava um pouco e saía. A bebida, nós compramos em dois pubs, teve dois pubs... Não. É, nós compramos em dois pubs e rodamos em vários pubs pra conhecer, na verdade. E, assim, tem alguns pubs que eles não ligam de você entrar com o seu copo de bebida. Você pode sair de um pub e entrar em outro com a bebida que você comprou no outro. Mas teve um que a gente entrou com o nosso copo e, na hora de sair, o moço falou que era pra trocar o copo do que a gente tinha entrado pra um copo descartável. Porque é muito comum eles também darem copo de vidro e você sair com o copo de vidro e, tipo, sair de um lugar pro outro, sabe? Isso eu também achei muito diferente porque, no Brasil, você compra... Você não vai sair com o copo do local pra ir em outro lugar com o copo do local, né? Mas aqui é super comum também. Inclusive, a minha prima falou que nas discos... Discoteca? Né? Que é a balada aqui. É normal você sair porque é um copão de vidro bem grandão, assim, neutro que eles fazem o calimote e tudo mais. Então, você pode sair com esse copão pode levar pra casa ou pode ir pra outro lugar. Não tem problema. Não é necessário você devolver o copo. Enfim, gente. Separei algumas dessas coisas, né? Pra falar pra vocês aqui nesse vídeo. Mas tem muito mais outras coisas. Por exemplo, em pub diferente dessas festas que nós fomos os carinhas chegam. Então, se você fizer um contato visual chega. Que em janeiro aconteceu isso. Então, se vocês quiserem uma parte 2 de eu contando pra vocês as diferenças de festas de barzinhos aqui da Espanha versus o Brasil comentem aí que eu trago uma nova versão pra vocês falando sobre os pubs, né? Já que nesse vídeo eu falei sobre as festas no próximo vídeo eu posso falar sobre os pubs aqui da Espanha, tá bom? Então, se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal já aproveita se inscrever. Aproveita me seguir lá no TikTok e no Instagram também pra vocês acompanharem tudo em tempo real que a gente tá postando. porque nós estamos postando bastante coisinha por lá, tá bom? E é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!